Música Vem com DJ NP size que ele é mó piranha Vem com DJ Wizards que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te mata, soca, 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 Tintorã, 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 Tintor Favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Relaxa minha xerequinha Relaxa minha xerequinha Esse é o DJ Wizard, caralho O bruxo das Américas, hahaha Mas, mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulher Relaxa minha xerequinha Presidente do Recon Cada hit na favela vai, é um terremoto Relaxa e mexe ele aqui Relaxa e mexe ele aqui Relaxa e mexe ele aqui E osso, e osso, e osso, e osso.